Bom dia meus amigos, olha eu quero mostrar aqui e quero que esse vídeo também chegue as autoridades responsáveis aí pra ver se consegue resolver essa situação aqui. Aqui é o lote que se encontra no final de linha aqui do gravatar, arroz com mais de 30 dias de jogado e a situação aqui é essa, porque o nível da água no canal não dá pra subir nem nas comportas dos lotes, aí a gente quer que isso aqui se resolva o máximo possível, porque aqui na situação de um agricultor que sofre pra plantar um lote e se encontrar numa situação dessa, a quantidade de arroz que tem aqui no chão que não nasceu, arroz que nunca deu um banho, depois de jogado nunca teve direito nem de dar um banho, que o canal não ajuda, a água não chega aqui, aí eu quero que esse vídeo aqui chegue nas autoridades responsáveis aí.